Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar de Wesley Safadão e Gustavo Lima Gustavo Lima anunciou que fará um evento em Alto Mar em 2022 e fãs quer tiona falando que ele está imitando WS mas será que é isso mesmo? Vem entender este caso, mas... Antes de ver o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas se tem dois grandes artistas da nossa música brasileira na atualidade chama-se Gustavo Lima e Wesley Safadão a diferença é que um canta pop e o outro canta sertanejo como vocês sabem, recentemente o Wesley Safadão deu uma entrevista a Leo Dias e deixou bem claro que ele não canta forró e sim pop e nós respeitamos muito a decisão dele e nós até apoiamos porque nós vimos aí constantemente o Wesley Safadão cantando músicas pop porém, como vocês sabem, há alguns tempos atrás o Wesley Safadão criou aí um evento eu não sei se ele criou, se ele foi o primeiro ou foi um dos primeiros mas enfim, o que nós sabemos é que ele fez um evento em alto mar um evento que chamou bastante atenção dentro de um cruzeiro se eu não me engano, esse evento dele aí na época foi dois ou foi três dias e chamou bastante atenção do público brasileiro porém, recentemente, Gustavo Lima usou suas redes sociais para anunciar que ele está vindo com um novo projeto muito similar com o de Wesley Safadão porém, o dele vai durar quatro dias e vai ser em alto mar também porque recentemente, o Wesley Safadão, através da sua live eu até debati esse assunto aqui com vocês ele anunciou que o evento dele está marcado para esse ano onde vai contar com a gravação de seu novo DVD e vai durar cerca de três dias ainda vai ter a gravação do DVD de Tirulipa e ao Gustavo Lima anunciar isso alguns fãs começaram a questionar falando que ele estava imitando o Wesley Safadão de certa forma, porque o Wesley Safadão foi um dos primeiros a realizar isso e querendo ou não, ambos nunca vieram assim de forma a falar que existe aquela treta entre eles porém, os fãs de alguns tempos para cá começaram a perceber que entre eles dois sim existe aquela treta porque nós vimos aí que o Wesley Safadão foi live com diversos artistas tanto o Gustavo Lima também já foi live com diversos artistas e o sonho de vários fãs era ver esses dois grandes nomes da música nacional na atualidade gravar uma live juntos ou até uma música Wesley Safadão deu uma entrevista a Erlan Basto e ele perguntou sobre essa situação e o WS foi bem claro dizendo que não existe nenhuma treta entre ele e Gustavo Lima e que de certa forma algumas coisas que aconteceu na sua vida ele agradece muito a Gustavo Lima mas enfim, deu mesmo na minha concepção eu não acho que seja imitar eu acho que o espaço da música está aberto aí para todo mundo se fosse assim também todos os artistas brasileiros estavam imitando o Gustavo Lima por que, Emerson, você fala isso? porque como nós sabemos Gustavo Lima veio aí com a bachata onde vários artistas regravaram bachata também a pandemia começou e Gustavo Lima foi o primeiro a fazer aquele modelo de live show onde depois vários artistas aderiram também eu acho assim rapaziada criar uma parada tipo criar uma tendência isso é muito bom e isso não é para todos os artistas essa é a realidade mas já que o Wesley Safadão foi um dos primeiros a criar esse evento em alto mar eu não vejo nada demais em Gustavo Lima também lá e fazer um evento dele isso é muito bom porque cria uma certa digamos que uma concorrência entre os dois artistas e quem ganha com isso só é o público os fãs de ambos os cantores eu acho que muitas das vezes essas tretas existem não são entre os dois mas sim é uma questão do público que às vezes tem gente que gosta de estar criando uma certa rivalidade entre os dois cantores gente é isso que eu falei eu acho que não existe inveja de Gustavo Lima nessa parte aí o que é que vocês acham disso? vocês acham que Gustavo Lima se inspirou aí em Wesley Safadão para fazer esse evento em alto mar o que é que vocês acham disso tudo? vale a pena ressaltar que o evento de Wesley Safadão como eu falei anteriormente ele já está marcado para esse ano e já foram vendidos todos os ingressos onde praticamente aí vai estar lotadíssimo onde vai contar com algumas participações se eu não me engano o Eric Lander vai participar aí desse evento de WS aí em alto mar também com certeza o evento aí de Gustavo Lima em 2022 vai ser muito top vale a pena ressaltar como eu falei tá aí uma tipo que uma certa as coisas entre os dois porque o de Wesley Safadão vai durar três dias já Gustavo Lima foi lá e resolveu colocar o dele lá em quatro dias e o que eu pude observar aqui em algumas pesquisas o de Gustavo Lima vai ser no maior navio da costa brasileira cara então as coisas aí estão vindo com força e eu quero logo que essa pandemia saia logo essa pandemia aí que é para esses dois artistas aí se encontrar no mercado da música brasileira muito mais ainda do que eles já se encontraram mas enfim gente deixa aqui no comentário qual a sua opinião sobre isso pois seu comentário ele é muito importante gente muito obrigado espero vocês no próximo tamo junto